E aí galerinha, aqui é MythPR e hoje eu vos trago mais uma review no canal, dessa vez agora um dos guerreiros deuses de Asgard, Hagen de Merak, Clothmyth X, versão X dele, não é 1.0, é, parece que lançou esse ano, né, pouco tempo, é um dos, é o segundo lançado já dos X, dos guerreiros deuses, primeiro foi o Ziegfried, eu tenho, tem um review aqui no canal, se não viu, vejam lá, é, o próximo depois dele é o Shido de Mizar, eu já peguei ele já, né, na pré, agora, né, só quando, ele vai lançar ainda, né, acho que agora em dezembro, não sei, mas, pra vir vai demorar, porque do Japão, né, a gente, o envio não tá normalizado, então, por isso essa pausa no canal tá também, né, porque não tô conseguindo as peças que eu peguei na pré, infelizmente, mas acho que até ano que vem, se eu normalizo, mas voltando a falar aqui da peça, peça tava bem ansioso a pegar ela, tava bastante ansioso pra pegar, é, fiquei vendo ali no AliExpress namorando ela, não peguei na pré, né, porque eu tinha outras prioridades na época, é, vou mostrar aqui a caixa dele pra vocês, mas consegui pegar agora no Ebay, aumentou muito no AliExpress, né, o preço disparou, peguei no Ebay, bem, preço bacana, né, em comparação às peças, o valor que estão agora, né, e, vamos lá, tô ansioso, tá muito ansioso pra essa peça, muito mesmo, tá, vamos ver se ela vai, eu já abri já, né, pra dar uma olhada se tinha detalhe, porque eu não sei, né, veio de longe, a gente não sabe como tratar a peça, né, né, os correios, etc, mas até que essa aqui veio a caixa inteirinha, veio bem inteirinha, a caixa é bem bonito, né, padrão dos, de Asgard aqui, que tem, aquele lá atrás, aquele Cosmo ali, que ele, aquelas estrelas aí, Beta, né, estrela Alpha, blá, 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 a mãozinha aqui, né, de três segundos, parece muito pouco no anime, o golpe dele ali, é, essa aí, a caixa é bem bonita, ele é a segunda peça aqui, é, vamos lá, vamos ver se ele corresponde à expectativa, né, que tá muito alto pra mim, muito alta mesmo, Não tanto quanto o Siegfried Eu gosto do Siegfried Hagen eu não gosto tanto no anime É bem, sei lá Não gosto muito dele não Mas a armadura dele é muito linda Isso não tem como negar É uma das mais lindas de Guerreiros de Deusos pra mim Então vem agora no Cloth aqui Pelos vídeos que eu vi Pelo que eu abri aqui Isso aí tá montado Tá excepcional Esse aqui é o primeiro, cara Vou ser sincero com vocês Tô com muita vontade de montar esse object Muita mesmo E vamos ver qual é Tá, vamos lá Aqui tô abrindo ele agora Já tirei também os durex dos blisters Nossa, dá muito trabalho Vou botar aqui Hagen Nossa, muito durex ainda O manual dele Manual de Mera Enfim Aqui tá ele Olha as faces dele O tom da pele Tá muito bem feitas Mudaram o tom Aqui tá Tá bronzeado Ele é assim no anime Então tá Tá droga Abrir esse blister aqui logo Vou mostrar pra vocês Esse é o primeiro blister Que vem com o personagem Os punhos dele As faces E o álbum Tô colocando tudo Olha Vou mostrar já já aqui As coisas daqui já As mãozinhas dele Punho fechado Aberto Apontando Ó Os protetores de punho Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Veio oito mãos dele Tá As nuas ali As nuas ali não contam Porque ninguém usa aquelas Dei quatro pares de mão Quatro faces Vou mostrar aqui o detalhe da face dele Olha isso Cabelo ali provavelmente pra usar com elmo Provavelmente Esse aqui é o elmo dele Se eu não me engano dá pra mexer ela Pra abaixar Quando tiver montado eu vou mostrar As faces dele Nossa Tá muito fechado Tá muito fechado Hagen que é um personagem chato do caramba Eu acho ele muito chato Mas enfim Tem que ter ele né Pra poder colecionar o set do Asgard Eu quero o set do Asgard A armadura é linda Isso não dá pra negar É linda Mas é um personagem Nossa Muito mala Enfim Eu acho né Aqui as faces dele Já mostrei os extras dele aqui mesmo Então não vou tirar Não vou ficar mostrando aqui na mão Já tá aqui no blister mesmo Já facilita Vívida É Aqui tá a armadura dele Essa aqui até Deixa eu abrir aqui já Aqui pra mexer Toda a armadura dele Aquele aqui Se eu não me engano Tem um peito ali no quarto blister Que é o peito pra ele mandar O poder dele De mão De braços fechados Então ela é menor Peitoral Tá aqui Olha a cor disso É prata Nossa Com vermelho É muito lindo Esse contraste da armadura dele Esse vermelho com prata É muito lindo É Como eu imaginei Esse aqui é na Na panturrilha ali dele Na canela Que protege É de plástico Tá Metal Basicamente é Deixa eu ver O sayote com certeza é metal Tá É tudo Parece ser tudo metal Peitoral É metal Vamos ver se Esse punho Esse punho dele Aqui logo É Aqui em cima É plástico Tá Dá pra sentir Plástico E aqui é metal Embaixo Então ela é metade Plástico Esse punho aqui Esse braço dele E metade metal Metade de cima A cabeça Do Mera Que ali Do object Ali do pano Pé de pano Ela é É de plástico A parte de baixo É metal É bastante metal Nessa armadura Porque é legal Não é pouca coisa De plástico Esse aqui é de plástico Esse aqui vai ser chato De botar Enfim Esse aqui é o segundo blister Dele E a armadura No geral Esse aqui é o object O terceiro blister É o object Deixa eu tirar ele daqui Já mostrei os extras Pra não perder tempo Aqui tá o object Object Esse aqui Nossa Esse aqui é muito lindo Montado Eu já vi Imagem já É muito lindo Vai estar aqui também Na caixa dele Deixa eu ver Aqui 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 no cantinho montado É claro que aqui Deve estar tudo Photoshopado aqui Mas é basicamente assim Esse object é muito lindo Vou montar ele É um dos rádios Que eu vou montar aqui Tá decidido Pera ele bem montadinho Esse terceiro blister Onde está toda Object Esse é o quarto Tem um pedaço do object aqui A capa dele Ele não usa a capa Eu não lembro dele Usar a capa Ananime Acho que só o Ziegfried O Shido E o Bardo Que usa Eu não lembro se outro usa Os comentários Vocês me corrijam aí Eu não lembro Certas coisas Mais não Mas acho que o Hag Ele não usa não A capa Mas veio né Enfim Se usa Perdão É Vem aqui A cauda aqui O O Krishna ali Do Do Pangaré Né Veio O rabo Minha cauda Do Pangaré lá É Veio o peitoral aqui menor Tá Esse peitoral Bem menor É de metal também Menor que o outro É pra ele mandar O golpe dele aqui Ó Que aí você fecha os punhos Assim Serra Né E muda esse peitoral Porque ele tem que ser o menor Algumas peças são assim Né O Debaran É Pra botar o braço cruzado Ele é assim Tem um peitoral menor Vai Olha É Enfim Ali vem a base Ali no fundo Ali vem Deixa eu tirar isso aqui Aqui vem a base Deixa eu ver Pra se botar o Pangaré Object Ela é bem É de plástico Tá De plástico É isso aí galera Tá aqui tudo Abriu os blisters São quatro blisters Né Vou voltar aqui Com o object agora montado Né Vamos ver como que fica E já volto Bom Tá aí o object montado Agora né É O que eu posso dizer Que Pela primeira vez Assim Eu tenho muita vontade De montar o object Primeiro do que O próprio personagem Esse object me chama Muita atenção Né De Merak Olha isso É Nossa Perfeita o object É Dá vontade de ter duas Né Duas armaduras Né Mas aí teria que comprar Dois Infelizmente O preço não deixa Né Mas é muito lindo Olha isso É O object Ele é fácil de montar Assim É o encaixe dele Tá Encaixa tudo direitinho Mas tem um probleminha Na cabeça Que a cabeça vive caindo Né E É bem difícil Tu achar onde É as peças Tive um pouco de dificuldade Aí Descobrir onde fica Cada peça Nesse object Ele é bem confuso Assim É muita peça Né Ele é bem Tem Tem oito patas Então isso confunde bastante Mas no geral Encaixa bem Tá É tudo bem certinho O único problema mesmo É a cabeça Ele vive caindo Mas no geral É esse daí Object Muito Nossa Perfeito Esse object Eu não vou montar Muitos outros Objects Dos próximos Que virão Não Tá Porque Devido a ficar Trocando Armadura Principalmente Armadura mais escura Dos Renegados Essas coisas aí Fico com medo De descascar Né E Também demora Também Né Mas Mas no Mas no geral Essa armadura Olha só isso Eu tenho outros Objects Que eu já montei Né Dos de ouro E tudo É Tem uns que eu Montei aqui Mas não botei no vídeo Né Montei depois Mas esse aí eu fiz questão De mostrar pra vocês Como que ficou Ficou muito lindo Olha isso É Só pra mostrar A história mesmo Como que ficou Object Né Já vou Já já Vou voltar Com o Hagen Já montado Bom Tá aí o Hagen Hagen Mera Aqui montado É bem fácil Fácil de montar Muito fácil Mesmo Não tem problema Algum Com nada Nem encaixe E dá pra dizer Que tá lindo Tá muito bonita A peça Tá excelente Olha isso Olha a qualidade Da Da peça Né Dá pra ver Bastante anti-metal Bastante peça de metal Não tem problema Nem com aquela Azinha do pé dele Ali Tá Que é igual Da Ioros Né Tem uns negócio Igual Do Sorento Que aquilo É de plástico Também É Pra ser bem bonito O meu tá com problema Ali de coluna Tá coçando a coxa Enfim A gente vai dar Meio que a pose dele Que não tava muito Ficando em pé Naquele espelho Ali não Né Tava Divisando a perna Mas Enfim É Tá ele aí É Nossa É muito bonito Essa aí Esse set Desgaste Tá ficando É muito lindo Olha isso Vou deixar aí Tirando Mais um pouco Vocês veem a qualidade Da pintura Deixa eu aproximar um pouco Dá pra ver Mais detalhado A pintura De ele A face dele É muito bem feita A cor da pele Tá bronzeada Como ele é mesmo Lá No anime É É É um personagem Que Quando aparece lá Ele é poderoso Né Ele tem até Uma batalha Bem Bem legal Com yoga Bem memorável Ele troca Ele controla O ar Fogo Gelo Bem bolado Isso É Vou mostrar aqui As articulações dele Que eu deixei de mostrar Outra vez Não mostrei antes Tá Vamos lá Olha aqui As articulações dele Mostrar assim Já com a armadura É O saiote Ela não impede Ela não impede A articulação dele Ela vem até aqui Então a perna Ela vem até aqui Excelente Saiu o negocinho Saiu Vai ficar saindo direto Não Deixa eu ver Tá Tá Bom É Enfim A perna dele O joelho aqui Não impede Essa peça aqui Do joelho dele Não impede A articulação do joelho Tem a articulação dupla Aqui Tá O pé pra baixo Pra cima Meio duro Vai até aqui Porque Essa parte aqui De plástico É que impede Tem aquela De lado Aquela articulação De lado Aqui E a perna Abre até aqui Também não Vai querer mais Que isso Já é muito Já olha Articula bastante Tem aqui Giro A articulação Aqui na virilha Aqui Tem na coxa Também Deixa eu ver Se tem na coxa Até tem Mas Não tem Só que na virilha Mesmo É Vamos lá Tá Aqui também tem Ó Essa cintura Ela gira Mas não é muito bom Não Porque esse Pedacinho aqui Da Essa feira de hoje Fica Raspando No 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 abdômen dele Aqui Outra coisa Aqui também Em cima Também gira Tá Aqui ó Mas não recomendo Tá Ela raspa Inclusive Eu fui fazer Isso aqui Quando tava montando Tirou um pouquinho De tinta Tinta vermelha Não sei né Parece ser igual Do René Cados Deve sair fácil Mas também né Fica raspando aqui Tu vê que ela É bem É bem junta Ó Cotoveiro dele A articulação dupla Também Não tem problema De boa O outro braço Que tem aqui O cabeça do pé de pano Aqui Também é bem de boa Mexe de boa O bíceps Aí já vem o problema Isso aqui é bem móvel Né As ombrelas Ombreiras dele Aqui é bem móveis Só que Mesmo sendo bem móveis Ó Tá vendo O bíceps Então não gira direito Ó Ela não deixa Ó Mostra aqui ó Bate aqui ó Então Esse braço aqui Direito Ele é meio Limitado Tá Em articulações É no geral Vem até aqui em cima Ó Bem de boa É Bem pra frente também Tá Deixa eu Ó As articulações do braço É do direito É um pouco mais Limitadas Devido a essa Essa partezinha Aqui de cima Né E a cabeça É Gira Um lado pro outro Sai E o cabelo Não impede muito Porque é uma borrachinha Que é bem Malhável Ó Tá bem de boa Aqui mexer É O pescoço dele O que eu falei É Você troca o cabelo Esse cabelo aqui Ele tem uns furinhos Aqui do lado Aí tu bota Essa orelha aqui Né Conecta ela Encaixa E fica preso o elmo É o elmo É de pressão Né Essa parte aqui Você bota ele pra baixo Só empurra ele pra baixo Ó Aí você bota ele Ó Com a carinha fechada Tá vendo Bem Pra cima Pronto Mostra a face dele Igual na anime Né Que vem aí Ó Pra cima Pronto Não tem mistério De boa Mesma vontade A articulação dele Tá boa Tem um problema Do peito aqui Que é maior Do que esse daqui O peito é muito rente Cara Então Não dá pra mexer o peito dele Não mexe O peito se mexe Tá Ó Pra cima Pra baixo Ó Ó Entendeu Mas não é bom Pra não Nossa Caiu o elmo dele Ele até é bom Que eu mostro aqui O furinho Tá vendo O furinho ali Tem com essa parte aqui Ó E ó Agora esse é o outro Semente Encaixa Rapaz Enfim Tá Essa imposição aqui Né Mas é bem de boa Foi É bem de boa Encaixa de boa O problema tá no abdômen Mesmo que eu achei A articulação Fora isso A articulação é perfeita É Vou botar ele aqui Na pose A mesma pose que tava Né Só vou ajeitar ele aqui E vou dar meu veredito Então é isso aí galera Tá aí o Hagen de Merak É Vamos pro meu veredito Que eu achei Cheio da peça Que ela é linda demais Tá É Eu tava com medo De vir com um probleminha Que tinha no protótipo Ou aparentemente Né Que era as pernas dele Ser muito grossas Tem muita gente falando disso Né Em mãos eu não vi isso não Tá Não sei se aí no vídeo Vai ficar assim A impressão pra vocês Mas aqui em mãos Tá de boa Não incomoda É normal A perna dele aqui Entendeu Então é isso aí É Tem um problema aí Na articulação ali Do abdômen Mas É só tomar cuidado No mexer ali Né É É meio chatinho isso Né Pode descascar a pintura Mas Fora isso As articulações Não tem problema algum Aquela do Do bíceps ali Também não incomoda Né É Peça muito bonita Tá Nossa senhora É um Esclófio mais bonito Que eu tenho A Bandai tá caprichando Muito nesses últimos Esclófio Tá saindo um mais bonito Que o outro Esse set de Asgard Aí vai bater de frente Certeza Com o dos Marinos Olha o dos Marinos Aí pra mim É um tipo Tá ficando mais Mais bonito Né É Não superou ainda O Ziegfried Tá O Ziegfried Pra mim É mais bonito Que ele Aquela peça Do Ziegfried É fantástica Mas É o Hagen Pra mim Que coleciona aqui É Pra mim Né Pra mim Essa peça É muito bonita É Face Face É um dos Esclófios mais bonitos Aí Já lançados Na versão X É Quem coleciona Na saga de Asgard Gênia Tem que ter Né É A versão X Eu não sei como Que é o 1.0 Do Hagen Mas essa hora aqui Nossa Isso chama muito Atenção Muito imponente Então é isso aí galera Vou ficar por aqui É Deixa o like aí Compartilha o vídeo Dê essa moral Bota os comentários Que vocês querem ver aí Se querem ver Comparações Se querem ver Mais ver Cavaleiros Querem ver mais Dragon Ball Que tipo de review Vocês querem ver Dinossauro Curtizila Enfim Então é isso aí galera Até a próxima Muito obrigado Por tudo mesmo E valeu